Item 16, processo 48.500, 41.41.2013.10, recurso administrativo interposto pela Amazonas de distribuidor de energia S.A. em face do alto de infração nº 26 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e conservação na solicitação Manaus. Diretor relator original, Dr. Tiago Corrêa, agora relator do voto visto, o diretor-geral, Romeu Donizete Rufino. No dia 1º de setembro de 2015, durante a 32ª reunião por coordenado de diretoria, pedi em vista do processo que tem por objeto avaliar o recurso administrativo em epígrafo em razão de dúvidas quanto aos critérios utilizados para a dosimetria das penalidades, considerando a discricionariedade na decisão e relevância de cada parâmetro estabelecido pela Resolução Normativa 63 de 2004. O voto do diretor relator foi no sentido de conhecer e no mérito dar provimento parcial ao recurso interposto pela empresa Amazonas Distribuidora de Energia em face do alto de infração nº 26, de 29 de abril de 2014, que estabeleceu multa de R$ 8.681.000,00, correspondente à soma de três multas aplicadas pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, não SFE, não, desculpe, deve ser o Serviço de Geração SFE, não é de Serviço de Geração, Serviço de Energia Elétrica, SFE, em decorrência das não conformidades N1, N2 e N3. A ação fiscalizadora realizada pela SFE ocorreu entre os dias 20 e 23 de maio de 2013, tendo sido registradas três constatações e três não conformidade no relatório de fiscalização 0.151.2013 da SFE, parte integrante do termo de notificação emitido em setembro de 2013. Das fiscalizações, decorreu a aplicação das respectivas penalidades, considerando o valor do faturamento anual do período de dezembro de 2012 a novembro de 2013, da Amazonas, de pouco mais de R$ 1.685.000.000. Em 22 de maio de 2014, a Amazonas interpôs recursos administrativos. Em 24 de setembro de 2014, em sede de juízo de reconsideração, a SFE decidiu manter os termos da sua decisão exarada no alto de inflação. Instado pelo relator, a PGE emitiu o parecer de número 180 de abril de 2015, opinando pelo improvimento do recurso. No dia 1º de setembro de 2015, durante a 32ª reunião pública ordinária de diretoria, e o relator proferiu o seu voto, que motivou o presente voto vista. A primeira e a segunda multas decorrem de seu enquadramento com penalidade de multa do Grupo 3, conforme disposto no inciso 16 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004, constitui infração sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo 3, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. O relator manteve a dosimetria proposta pela SFE para não confirmar N2, mas optou pela redução da dosimetria da N1. A terceira multa anulada pelo relator foi enquadrada pela SFE no disposto no inciso 10 do artigo 7º da Resolução 63 de 2004, que diz, constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 4, fornecer informações falsas à ANEL. Esse é o resumo do relatório. A Procuradoria já se manifestou, não há necessidade. Então, como se observa do relatório, o recurso recebeu o parecer desfavorável da SFE e da PGE, no juiz de reconstrução, mas teve entendimento diverso, em parte, por parte do relator quanto às não conformidade 1 e 3. Com relação à não conformidade 1, refere-se à gestão inadequada da manutenção da subestação Manaus, conforme relatado nos itens 1 a 4 da constatação C2, do relatório de fiscalização 151-2003 da SFE. Foi verificado o descumprimento da subclausula 1 e da cláusula 2 do contrato de concessão, 20-2001, ANEL, referente à não adoção de métodos operativos adequados para garantir a operação segura da subestação Manaus, sistema Amazonas, em face dos vários problemas de operação e supervisão encontrados. No seu voto, o relator observa que a Amazonas não trouxe fatos novos, capazes de desconstituir as constatações que redundaram na não conformidade N1. Contudo, considera que a adoção do fator de 75% para o quesito gravidade preconizada pela SFE é excessiva, ponderando que a análise deve se dar em sede de dano possível e não verificado, e por acreditar que o objetivo primeiro da fiscalização deve ser o de servir como vetor de melhoria do serviço. Nesse sentido, adota um valor de 50%, que entende mais consentâneo como o princípio da proporcionalidade e que julga permitir, abre aspas, afirmar a grande gravidade do ato sem, no entanto, exacerbá-lo, principalmente se for considerada a movimentação da empresa para a solução dos problemas. Fecha aspas. Entendo ainda servir de atenuante, que entende o relator original, que deve servir ainda de atenuante, que o agente indicou as providências que pretendia tomar para resolver as não conformidades, e julga que isso deva ser levado em consideração no dimensionamento da penalidade. Com relação à questão da dosimetria no quesito gravidade, na exposição de motivo do alto de inflação, da dosimetria e da penalidade, a SFE informa que, para a não conformidade N1, considerou que a gravidade da infração ficou caracterizada pelos inúmeros problemas de manutenção identificados na subestação Manaus, caracterizando uma, abre aspas, situação extremamente precária de conservação dos ativos sob concessão da Amazonas. Fecha aspas. Na mesma exposição de motivos, item 3, justificativa para aplicação da penalidade, a SFE lista 64 constatações, das quais reproduz algumas que servem para dar a dimensão do problema. Aí estão relacionadas, são 64, quer dizer, o que não falta aqui são constatações para caracterizar essa manutenção inadequada da subestação. Aí tem relacionada algumas entre as 64. Não vou passar por cada uma delas, estão aí relacionadas. São várias, realmente, no meu modo de ver, com extrema gravidade. Só pesando a quantidade e gravidade das irregularidades, não tenho como acompanhar o relator. Entendo que o fato de o agente ter indicado as providências que pretende tomar para resolver as não conformidades, não pode servir como atenuante, considerando o histórico da empresa, que inclui 13 sanções administrativas irrecorríveis nos 4 anos anteriores à fiscalização. Embora também acredite, exemplo do relator, que o objetivo primeiro da fiscalização deva ser de servir como vetor de melhoria do serviço, a continuidade dessas sanções parece indicar que essa premissa não tem servido de estímulo à Amazonas Energia. Ademais, a constatação da existência de ordem de serviço com mais de 15 anos de atraso, o comprometimento dos prazos adequados para a realização na manutenção preventiva, o estado de conservação de equipamentos essenciais à pressão de serviço, o quadro de pessoal subdimensionado, entre outras, permite afirmar que a conduta da concessionária impõe grave risco à integridade das suas instalações. Voto, portanto, por manter a dosimetria da N1, da não conformidade primeira constante do AI 26, 2004, SFM. Então, o meu voto, nesse primeiro, é por acompanhar o entendimento da área técnica da procuradoria, divergindo, portanto, da proposta do relator. Com relação à N2, como eu disse, o relator propôs manter, não abordei aqui, e a N3. Quer dizer, a N3 diz respeito à alegação de que a Amazonas ter prestado informações de falsa anel quando disse que não possuía o registro das conversas dos operadores devido ao sistema de comunicação terem apresentado falhas durante as ocorrências fiscalizadas anteriormente. no caso do TN119-2012. O fato é que a SFM solicitou que a empresa disponibilizasse as gravações das conversas realizadas entre os operadores do COS e as instalações nos momentos dos blackouts, a fim de obter maiores informações a respeito das ocorrências e avaliar o desempenho dos operadores durante a recomposição do sistema. entretanto a Amazonas informou que nas datas das ocorrências os sistemas de gravação de voz apresentaram falhas o que impossibilitou o registro das conversas dos operadores. Essa constatação motivou a não conformidade 7 do relatório de fiscalização 5-2012 da SFE. Todavia durante a fiscalização mais recente na SE Manaus a equipe de fiscalização da SFE teve acesso às gravações das conversas dos operadores durante a ocorrência dos dias 6 de janeiro de 2012 e 11 de 11 de 2011. Ressalta-se que a perturbação do dia 11 de 11 de 2011 foi objeto de outra fiscalização anterior a qual orientou o TN 28-2012 da SFE. Nessa fiscalização a Amazonas também não apresentou as gravações de voz da SFE. Dessa forma a SFE entende que ficou comprovado que a Amazonas não prestou as informações solicitadas além de ter faltado com a verdade quando informou que não possuiu o registro das conversas dos operadores. Por consequência enquadrou-se na infração prevista no inciso 10 do artigo 1º da resolução 63-2004 que é fornecer informações falsa anel e aplicou a penalidade de multa no valor de pouco mais de 2 milhões de reais. Em suas razões recursais a Amazonas argumenta que não tinha conhecimento da gravação pois o gravador de voz estava defeituoso e foi levado para manutenção. Afirma que a pronta entrega das gravações à equipe de fiscalização comprova sua boa fé. relata que as gravações ficaram disponíveis apenas a partir 19 de abril de 2012 em razão da manutenção mas não foram coletadas a tempo do envio da resposta da requisição dos dados solicitados pela ANEL em 2012. A SFE não acatou essa argumentação uma vez que a gravação de voz dos dias 11 de 11 de 2011 e 6 de janeiro de 2012 não foram entregues espontaneamente pela Amazonas aos fiscais mas obtidas pelos fiscais diretamente do gravador após esses terem constatado sua existência durante a imposição a inspeções de OIM na subestação Manaus o que na compreensão da superintendência deixava claro que os sistemas de comunicação não apresentaram falhas nas datas dessas ocorrências contrariamente a resposta da Amazonas ressalta ainda a SFE que as gravações foram obtidas no período de 20 a 23 de maio de 2013 mais de 400 dias após terem sido solicitadas pela SFE tempo suficiente para que as informações prestadas pudessem ser retificadas a procuradoria federal em parecer entendeu correta a tipificação dada na resolução 63 de 2004 para a não conformidade N3 e opinou pela sua manutenção o relator em seu voto contudo afirma entender que é considera a multa desarrasoada em que pese a constatação de efetivamente existir agravação e propõe a desconstituição da não conformidade N3 por não considerar caracterizado o dolo na prestação de informações incorretas a ANEL argumenta para tanto não lhe parecer crível que a concessionária tenha deliberadamente prestado informações falsas normalmente considerado trata-se de empresa do grupo Eletrobras também afirma acreditar não ter havido a informação correta de não haver qualquer informação no gravador sendo mais provavelmente a falha ter sido causada por equívoco justificável pede para o pessoal afastado dali que se não perturba não vejo como desconstituir a infração de fato independentemente de haver ou não dolo a Amazonas negligenciou a demanda da fiscalização prestando informação falsa sem sequer verificar o gravador o que poderia ter feito a qualquer tempo nos 400 dias que decorreram entre as fiscalizações tal conduta espelha o verificado na não conformidade N1 de descaso com o procedimento de manutenção considerando toda a argumentação novamente não encontro argumento para alterar a dosimetria proposta pela SFE assim voto pela manutenção também dessa penalidade o outro aspecto a ser abordado é com relação a um desconto de 10% do valor da multa então em seu voto o relator considerou ainda um desconto de 10% a título de atenuantes pela movimentação da empresa no sentido de indicar e procurar sanar as deficiências apontadas na fiscalização isso está entre aspas foi a motivação encontrada pelo relator também não posso concordar com essa proposta entendo que a discricionariedade na aplicação de penalidade deva considerar para cada infração a gravidade a abrangência danos etc assim não vejo como conceder um desconto de caráter geral para um conjunto diverso de penalidades ademais no caso a suposta atitude mais efetiva da concessionária no trato das suas instalações deverá ainda ser comprovada considerando a quantidade de sanções administrativas recorríveis já aplicadas a ela então nesse sentido eu passo o dispositivo que do exposto do que consta do processo o voto por manter na íntegra a decisão constante do alto de inflação 26-2014 a CFE ou seja aplicação de multa no valor de 8.681.753,55 a Amazônia distribuidora de energia SA que representa 0,5152% o valor do seu faturamento anual no período compreendido entre dezembro 2012 e novembro de 2013 observadas as disposições legais em vigor para efeito de atualização e recolhimento da multa esse é o voto visto aqui que apresento em discussão aqui Romeu eu queria fazer na verdade são três pontos em relação a dosimetria da N1 eu entendo que que de certa maneira a a situação de precariedade eu não daria tanto esse caso para os 15 anos lá porque eu acho que isso deve ser erro de registro já teria tido algum problema um pouco mais grave mas de certa maneira a descrição da precariedade da substação e também em relação a N3 a análise do voto vista ela parece mais aderente mais adequada então aqui eu não vejo problema em reconhecer esse voto como mais adequado e acatá-lo em relação ao terceiro tópico que era o do desconto na verdade o que eu queria era pautar a discussão e de certa maneira isso já foi feito a forma do desconto na revisão da N3 que não é exatamente dessa forma lá é diferente mas pelo menos está tratado o assunto está cadastrado faz parte da agenda e aí eu entendo que no momento que isso ocorre e a audiência pública veio com a minuta inclusive de sua relatoria então eu acho que o momento de discutir isso é lá então eu também aqui acato o voto vista então em relação a este processo eu aqui acato na integralidade o seu voto visto eu vou colocar em votação o doutor Tiago já manifestou como primeiro a votar entendi então que você vota reformando a sua posição original e acompanhando o voto visto é isso sim foi isso mas eu posso confirmar na votação só só deixar claro que a razão pela qual eu estaria alterando a minha posição então em votação eu voto com o voto visto eu também voto com o voto visto também voto com o voto visto bem infelizmente o doutor André não está aqui porque seria desejável que todos os diretores tivessem um voto visto até pedir para guardar o sinto diretor mas enfim de qualquer sorte já temos quatro votos nessa direção eu vou então dar por concluir daqui a votação então eu proclamo que por maioria porque o doutor André não teve a oportunidade de reposicionar seu voto ele já havia votado com o voto original então a diretoria decidiu por manter na integralidade a decisão constante do alto de inflação 26 2014 FE ou seja aplicação de multa no valor de 8.681.753 reais 55 centavos a Amazônia distribuidora de energia SA que representa 0,5152% do valor do seu faturamento anual no período de dezembro 2012 a novembro de 2013 observado as exposições legais em vigor para efeito de atualização e recolhimento da multa próximo item